A reunião entre os diretores do Conselho Regional de Medicina e médicos que trabalham na Santa Casa foi a portas fechadas. O Cremego ouviu mais uma vez as reclamações que o jornalismo da Record TV vem mostrando. Os funcionários do hospital afirmam que falta tudo. Está faltando medicações, está faltando papel para os funcionários ir ao banheiro. Hoje teve uma das técnicas que ficaram revoltadas por não ter agulha. 90% dos pacientes atendidos no hospital são do SUS, gente que está com tratamento prejudicado. Não apenas cirurgias foram canceladas, isso foi constatado aqui na reunião, mas também algumas internações foram negadas em função justamente de falta de condições. A diretoria do Cremego resolveu dar 15 dias para que a Santa Casa resolva todos os problemas ou então apresente um planejamento para corrigir as deficiências do hospital. Se isso não acontecer dentro do prazo, o hospital pode ficar sem médicos. É o que o Conselho chama de interdição ética, quando os médicos ficam proibidos de trabalhar num hospital porque ele representa risco para o paciente. A crise financeira na Santa Casa vem se arrastando há quase dois anos e só piora. Além da falta de remédios, os salários também atrasam. O dinheiro que o hospital recebe do Ministério da Saúde caiu quase pela metade, de 3 milhões para 1 milhão e 600. Eu não consigo remunerar 70% porque o valor, ele não é mais capaz de pagar o insumo, porque o insumo aumentou. O corpo clínico não quer atender muito mais porque está desmotivado. Com as contas no vermelho, vai ser praticamente impossível resolver tanto problema só em 15 dias. Mas para o Conselho Regional de Medicina, não tem outro jeito. Nós pesamos nessa decisão o risco de se manter aberto e pacientes que ali estão internados, precisando de antibiótico para combater a infecção e tem, na verdade, o quadro agravado. Então, baseado nisso é que a reunião de diretoria do Conselho decidiu pela instauração desse procedimento.